Fala aí galera, beleza? Sou o BigJack, bem-vindos a mais um vídeo, hoje aqui com Fallout 4 E caraca, tá foda de lembrar o nome de jogo hein, mano Mas é o seguinte, eu tô jogando aqui no controle E a gente terminar aqui de matar todo mundo, eu acho Então, vamos ver aqui na quest Não, não era isso que eu queria apertar Caraca, nossa, eu tô com muito item Vamos ver onde a gente tem que ir É, aqui pra cima Tá, a gente tem que ir no instituto E... Ah, ajudar a defender o Beko Ah, vamos pra ajudar a defender o Beko Vamos tentar fazer um episódio um pouco diferente, já que eu tô jogando o controle, eu acho É... Provavelmente vai ser um episódio assim Com umas quests mais de matar a gente, não sei Mas por quê? Porque eu fiz muitos episódios de quest primária E eu sinto a necessidade um pouco de fazer uma coisinha diferente Sendo, no caso, quais de secundárias Mesmo que as primárias não sejam sempre a mesma coisa Mas... é... Eu acho que vale a pena fazer alguma coisinha um pouquinho diferente Porque também acho que vocês enchiam um pouco de saco assim, né De ver só quais de primária Não sei, não tenho certeza E também, assim né Se vocês não quiserem ver Se ninguém precisa ver E pô, eu descobri aqui no controle Que dá pra você puxar as coisas pro lado Dá pra fazer isso aí também no teclado Só apertar o WSD, se não me engano Mas... Eu não sabia disso antes E cara, quem que é o inimigo aqui? Como que é o... O Zovats? Ah tá, é o Wally aqui Ah, ajudei aqui Beleza, então vou fazer o seguinte Vamos pegar aqui, pegar, pegar Nossa, eu vou pegar tudo, mano É... Puta, eu não queria deixar esse cara pelado, velho Não Por que que eu vou pegar tudo? Fala a boca É... É o seguinte Vamos trocar aqui algumas coisas E o que que eu vou fazer? Eu vou roubar o dinheiro dele Por primeira coisa, né Ahn... Como que eu vou pro meu inventário? É... LT LT Ah, beleza É... E é o seguinte Vamos dar algum item presta Vamos dar esse aqui Porque aí é Maily Vou dar um Fat Man pro cara Não Ahn... Puta, tem uma chete aqui Não, não, esse cara vai ficar com uma chete Uma chete Cara, isso aqui também é especial Não vou dar pra esse cara Ahn... Isso aqui não Eu vou dar essa daqui Que é uma doze E aí... É uma doze, né? É Escopeta Escopeta é doze Deixa eu ver aqui Cartucho Ahn... Nem lembro como chama de doze Escopeta Caraca Ah, é que é foda, hein Vou dar... O que? 75 Beleza Aí eu volto aqui Ahn... Investes E é o que eu faço? Eu dou aqui Uma roupa pro cara Eu dei o que? Cara, deixa eu ver aqui É... Mais fácil ver assim Eu dei o braço direito Então braço esquerdo Peitoral Perna direita Perna esquerda Ahn... Eita, caraca Que bem louco Ahn... Tá É... E aí a gente coloca Triângulo aqui Pra equipar Ahn... Ai, caraca Fiz errado Ah, ele pode usar a camisa De sei lá do que Baseball, acho que é Caraca, deu um load aí Nas paradas E aqui a arma Triângulo na arma Agora ele deve estar equipando A arma Ele tá certo, né? Tá Ótimo E aí, eu venho aqui Ahn... Tá bom Vamos dar um trade aqui Caraca, tem gente botando fogo aqui na parada É... O que que eu ia falar? Não sei Tô bem louco Ahn... Beleza, então vamos dar uma arma aqui pro cara Esse cara vai usar Cartucho 308 Então... 308 A gente vai aqui... A gente vai aqui... Ah, beleza Dá pra apertar o L1 e o R1 Beleza, sem munições Opa Botou errado E agora Vestes Ahn... Tá Caraca, ele só tem isso, mano Tá, beleza Então... Perna esquerda Braço direito Ahn... Isso Agora eu venho pra cá Merda Eu peguei, velho Ah, não sei Perna esquerda Braço direito Vem pra... Caraca, vem pra cá Coloca... Nele Beleza Aí eu... Venho pra cá E dou... Deixa eu ver Coros do invasor Aí eu venho pra cá E... Coloco nele Beleza Ótimo Ahn... Tá bom, cara É... Vamos dar armas Deixa eu pegar aqui E deixa eu ir pro meu inventário Esse cara vai ter O Fatman Não Vai ter uma machete E... Deixa eu ver Ahn... Alguém aqui Precisa de uma arma Interessante Será que? 38 Munição Deixa eu ver 38 Beleza Aqui eu tô puxando Com o botão esquerdo E ainda com o L1 Ahn... Vestes Perna esquerda É só isso que eu tenho Ahn... Ele vai ficar com o negócio Da prospeção Como que é? Sei lá Não tem mais nada? Casaco de couro Merda Seguinte Deixa eu procurar aqui Ahn... Esse cara aqui Seru voz Beleza É... Senhor Nu Com licença Você tá nu, né cara É... Desnude-se Beleza Agora coloca Ótimo Agora sim O cara tá usando machete Deixa ele com machete aí Machete Eita Eita Bonitão Eita Porra Caraca Nossa Deixa eu salvar aqui Beleza Então salvamos Ahn... Ali ninguém vem de nada Aqui tem uma Torch Mas vamos fazer o seguinte É... Acho que é assim que faz Ae, beleza Nossa, cara Vocês precisam até de cama, mano Coitados, velho Camas eu consigo fazer Então vamos Melhorar aqui o negócio E pô, eu... Eu geralmente faço isso aqui Entre vídeos Mas aí eu resolvi fazer Hoje aqui Porque Faz tempo que eu Não faço isso aqui Ainda mais em vídeo, né Ahn... Caraca Não consigo Deixa eu pensar aqui O que eu vou fazer Ahn... Deixa eu ver se tem outro lugar Cara, tem esse lugar aqui Cara, acho que eu vou Desmontar isso aqui Ahn... Deixa eu desmontar isso aqui Só que deixa Beleza Camas A gente pega a pequenininha Mais fácil também de colocar Colocar ela bem encostadinha aqui Beleza Aí outra Acho que não dá pra colocar Mas Talvez dê pra colocar uma aqui Assim Então vamos Desmontar essa cadeira Que estão quebradas Inclusive, né E boa Colocamos aqui Só deixa eu Dar uma endireitada Beleza Coloquei Quatro camas Deixa eu ver Dá pra colocar mais uma cama Aqui dentro Com certeza, cara Ahn... Achando o barra Não, obrigado E essas madeirinhas aqui Essas madeirinhas aqui Não dá, né Vai se fuder Ahn... Mas é o seguinte Vamos colocar mais camas aqui Como que eu... Ah, beleza Assim que eu Mudo de local Tá merda O negócio tava preso ali Tem que tomar cuidado Deixa eu só colocar aqui Bolinha Aí em direito Ahn... Aí, boa Agora a gente tira Essa merda daqui Deixa eu quebrar Isso aqui também Pula aqui Ahn... Eita Nossa, ainda sai Tá escrito ali Bizarro Não parecia assim Mas tudo bem É... O seguinte O que eu vou fazer aqui Como que eu... Coloco mais perto De mim Ahn... Cara, eu não sei Como que é Colocar mais perto Não Caraca Ahn... Não tenho noção, velho Deixa eu pensar Sei lá, velho Não sei Não sei como Colocar mais perto Então a gente vai ter Que se virar aqui É... Vixe, aqui não cabe Merda Ah, tá Essa bosta aqui Sai, gente Sai Porra, gente Eu tô te ajudando Aqui Tu fica enchendo meu saco Merda Vida, né Ahn... O cara ainda não vai dar Que tem essa bosta aqui Cara Esse chão do barraco, velho Que... Que vontade de tirar Mas não dá, né Isso, mulher Arrasta, arrasta Isso, vai Continua Boa, garota Brummin Sai Sai Não Caraca Aí, boa Não Põe Bom Aí, ótimo Legal Agora vai dar Então É, eu falei que ia ser uma matança Né, mas Vocês sabem como é, né Tá foda Mas Vamos colocar aqui Aí, beleza Dá aquela encostada Aí Ótimo Caraca Mais uma cama, mano Puta que pariu Os caras precisam mesmo de cama, mano Cacete Tá foda Tô até meio triste com os caras aqui Porque puta que pariu, né Não, e ninguém faz nada E essas comidas aqui Ah, são só duas Tipo Tá bom, né Ahn... Deixa eu pensar Onde que vai ser outra cama Acho que aqui vai ser fora, né De colocar Acho que até Impossível pra mim É bom colocar assim E você Você mexe aqui Será que eu consigo colocar assim Cara, acho que até dá pra colocar, hein Ah, beleza Certinho Ahn... Deixa eu ver Água 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 dá Ótimo Vamos colocar Água Onde tem água Ahn... Vou colocar aqui Se der pra colocar Em algum lugar é que dava Aí, beleza Aqui dá Nove Ok Só isso que eu preciso Comida Comida os outros dois não tem Vamos colocar na sede de comida Comida Mais comida Aí, boa Os outros aqui eu não tenho, eu acho Ah, tem mais Nossa, tem muito milho Boa Milho Milho pra todos Milho Milho Coma um milho Vamos colocar aqui milho Passa por cima de todo mundo Coloca mais milho Milho E... Milho Mais um milho Mais um milho Não, não armazena Ahn... Você está na sign Vamos Assign Beleza, pronto Então Terminamos aqui Nós somos pessoas melhores agora Mas é o seguinte Eu preciso ir pra Diamond City Para Vender as coisas Que eu tenho E aí E aí a gente Vejo Fazer alguma Quest E... Cara, sei lá Esse episódio não foi muito O que eu estava esperando Ele vai ser um episódio até um pouquinho longo Assim É... Tipo Eu estava esperando Chegar e fazer já A super matança geral Mas acho que não rolou muito Não sei também É... Mas sei lá, né Eu... Eu não jogo muito no controle Esse jogo Então eu... Eu estava tentando fazer alguma coisa um pouco diferente, né Mas deixa eu... Deixa eu conversar aqui com esse cara Eu gosto de conversar com esse cara antes Por quê? Porque quando está noite Aí não dá pra falar com ele Então eu... Eu prefiro falar com ele agora É... Vende Não, não Sim Não, não 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 Hã Sim Eu não dei arma pro cara Mas eu vendo, né Tipo Gente boa pra cacete É... Cara, o foda é que Tem que tirar alguma coisa aqui E... Ainda não foi Ah, tem que tirar essa porra aqui Merda Vestes Deixa eu ver Vamos vender isso aqui E isso aqui Mais cem Aí mais cem A gente vende umas coisas merda Ahn... Caraca Ah, que saco Beleza É... Como que é aqui? Quadrado, beleza Ou X no Xbox E aí a gente fala com a mulher aqui Não... Não faça isso Ahn... Tá, tá Cala a boca Cala a boca Cala a boca Vamos lá Aê, boa Ahn... Meu inventário Ok Então vamos lá Vende essa Vende esse aqui Boa Aí a gente tem esse aqui Ok Ok É... É... Cara, vamos vender umas coisas dessa aqui Não, esse aqui não Por que esse daí? Não, não sei Esse aí acho que é de quest Mas ok É... Ah, caraca Aqui já não dá mais Beleza Ah, então tá ótimo Pronto Aí... Ah, ela tá com coisa, né? Ah, foda-se Seguinte Então vamos fazer aqui alguma quest Já que eu falei que ia fazer Vou tirar esse daqui Ahn... Deixa eu ver Lian, não Cara Vamos falar com o Paladino Dance Ou não? Caraca, agora eu não sei também Porque eu acho que falar com ele não tem muita ação, né? Caraca, que merda Ahn... Nossa, o que é isso aqui? Não sei Tá Deixa eu pensar aqui, galera O que que eu vou fazer? Ahn... Nossa, o mercado é super duper Que bizarro, velho Caraca, que merda Nossa, a Country Crossing tem uma pessoa Tinha duas, acho, antes Caraca, aqui tem bastante, hein? Os caras curtem Caraca, velho Não sei Nossa, eu não tenho a menor ideia Provavelmente vocês estão achando que eu sou louco Porque... Até no vídeo O título talvez não seja esse Mas, é Vamos falar com o Paladino, então? Já que eu não sei o que fazer Ahn... Tá aqui pra cima Beleza Ele tá aqui Na... Na delegacia E a gente encontrou ele Se eu não me engano Inclusive no vídeo Que eu falava do... É... Fibra balística Acho que é o nome Que aí deixa essas armaduras Igual a tipo a que eu tô Agora Que é um roupão Com uma... Defesa que presta Tá com 110 de defesa Inclusive Pra quem não sabe Vale a pena aquele vídeo lá E... Eu falo como que pega Mas é bem facinho até Mas é A gente encontrou ele E... Eu acho que eu nem mostrei Quando eu encontrei ele Eu mostrei ele só depois Mas... Eu tava fazendo uma quest No caso Que se eu não me engano Era... Era de matar uns ghouls Sei lá Não lembro direito Mas aí ele tava lá E eu ajudei ele Tinha uns ghouls na frente Ali da delegacia Ou aqui da delegacia Que a gente tá aqui agora É, eu ajudei o cara E tá falando aqui Que dá pra falar com ele É Nós apreciamos a assistência, Civillian Mas o que é o seu negócio aqui? Antes que eu responder Você me dizia quem você é? Em tempo de tempo Se você quiser permanecer Em nosso compound Eu sugiro que você Respire a minha pergunta Primeiro Pest-exterminador Eu ouvi que você Tinha um problema feral Evadir minhas perguntas É uma maneira de Objetar-se Ejectar-se Do compound Você é de um setimento local? Do all these questions Really matter? After all I've been trying Dele uma mão É um bom plano Se nós tornamos Eu posso te assurar Que eu não Eu não vou Encontrar essa missão Se eu tivesse confiança Em suas habilidades E galera É o seguinte A gente falou aqui com ele Mas o vídeo está ficando Realmente muito longo É... Entra o cara Está falando aqui Ok É o seguinte Eu acho que Vale a pena Eu parar o vídeo agora E no caso Pegar E fazer a próxima O próximo vídeo Sendo já Essa quest E aí eu Eu começo fazendo ela E aí talvez Depois eu volte Para as quest principais Provavelmente daí Um ou dois vídeos Mas acho que É basicamente isso Então podem like Dê um favorito Caso vocês tenham gostado A gente não matou Ninguém Nesse episódio Inclusive vamos ver Se tem uns ghouls aqui Para a gente matar Um pelo menos Mas pô O episódio aqui Não foi muito bem O que eu esperava Foi um episódio Estranho Ah tem ghouls aqui Ah Mataram Nossa mãe Arranquei as pernas Do bicho Carrega E um tiro Nossa Dá um tiro aqui Acho que mata o bicho Caraca Nossa a gente está Muito forte Mas é o seguinte A gente teve Uma trança de ghouls No final Então a gente Pelo menos nós Sempre teremos os ghouls Mas pô Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi bem diferente Na verdade Foi um vídeo com Com controle Coisa que eu não faço Muito E No caso Assim É um tipo de vídeo Um pouco diferente Eu não sei se o próximo Eu vou fazer no controle Também Mas aí A gente já faz A quest Com o paladino A gente Pelo menos Começa E pô Os caras são Da Irmandade do Aço Mano Eu Sei lá Eu não confio Muito nesses caras Não E Se eu não me engano O O pai Que é o cara Do Como que chama Que é o nosso filho Inclusive Ele Spoilers Ele falou Da Irmandade do Aço Nossa Também saiu tudo Sem Sem sentido Ele se eu não me engano Falou sobre a Irmandade do Aço E falou mal Inclusive Então eu não tenho certeza Mas é o seguinte galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Essa mínima tança No final E é isso aí galera Valeu Falou Tchau Tchau